Nesse vídeo eu vou falar sobre como exalar energia feminina. Você já ouviu falar sobre energia masculina, energia feminina? Que muitas vezes a mulher exala energia masculina e isso não é atraente para os homens? Eu vou te explicar as principais características de uma mulher que ela sabe ser feminina. Ela entende aqui e aqui como exalar feminilidade. E eu quero começar esse vídeo falando sobre, primeiro, receptividade, que é um dos pilares importantes para a mulher feminina. Muitas vezes a mulher não entende, mas ela precisa estar aberta a receber, seja amor, ajuda, apresente, se elogio, usa o que for. Não é só para ser passiva, tá? Ou submissa. É sobre permitir que as boas coisas entrem na tua vida. Você permite que as pessoas, as coisas boas entrem na tua vida? Tem mulher que se fecha para as coisas boas por medo, né? Agora, sobre energia positiva e aberta, a gente precisa ser como o sol. O sol, ele irradia calor, né? E luz, atraindo as pessoas. Mas isso não significa que você tem que ser sempre alegre e sorridente. Não é isso que eu quero dizer. É sobre ser autêntica e expressar as suas emoções de verdade. Nada é melhor do que a mulher que expressa as suas emoções. Mulher é muito mais emoção do que a razão, é muito mais emocional. E aí temos fronteiras dentro disso. A gente precisa saber dizer não e colocar limite às outras pessoas que tentam interferir no nosso aspecto vivencial. É importante para a nossa segurança e bem-estar. E não tem nada a ver com ser rude e agressivo. É só se respeitar. Uma mulher que é feminina, ela se respeita. Ela impõe limites tanto para o homem quanto pessoas que rodeiam ela. Outra coisa importante é a flexibilidade. A vida é cheia de mudança e a gente precisa saber se adaptar a elas. Uma mulher feminina se adapta. Isso não significa que você tem que aceitar tudo o que acontece ao teu redor. Mas é sobre lidar com as situações da melhor forma possível. Ela não fica com medo, ela não se retrai. E sobre sensibilidade, a gente precisa permitir sentir ela, sabe? Não é sobre ser frágil. É sobre estar em contato com nossas emoções e com o mundo ao nosso redor. Uma das coisas que perde a feminilidade, por exemplo, é a fofoca. Isso é algo que a gente precisa evitar. Não é legal falar mal dos outros. Isso só cria um ambiente negativo. Uma mulher feminina, ela é a leveza do ambiente. Se a mulher, ela está de mau humor em casa, a casa toda fica tensa. Porque a mulher é energia leve. A gente tem que aprender simplesmente a ser e estar presente para nós mesmos. Apreciar as coisas simples da vida. Isso deixa você com muito mais bom humor. Isso é super importante para a nossa paz de espírito. A mulher, a energia feminina, ela é a paz de espírito da casa. O homem é o provedor. A gentileza também é fundamental. A mulher, ela precisa ser gentil consigo mesma e com os outros. Mesmo em situações difíceis. Mas é sobre saber lidar com as situações de uma forma calma, controlada. A mulher, ela é o ser que ela fala para o homem. Calma, tu é contigo para cu, que deve é. É a mulher que sabe gerar aquela energia. Por isso que ela gera uma pessoa dentro dela. Porque ela sabe gerenciar a energia dentro dela. E por último, a gente precisa aprender a se afastar de pessoas tóxicas na nossa vida. Se alguém está fazendo mal a você, você tem que se afastar dessa pessoa. Isso é super importante para a saúde emocional sua. E para que você exale essa energia emocional saudável para dentro de casa. A mulher, ela tem o poder de que? De gerir uma vida. Então, tudo que é relacionado às emoções, fica concentrado na mulher. E quando a mulher mostra leveza, ela exala a feminilidade. Seja energia feminina dentro dessa casa. E a partir daí, eu te garanto que você vai ter um aspecto mais saudável emocionalmente. E ter paz. E transmitir essa paz para o seu homem. O homem, ele precisa te dar segurança financeira, emocional, física principalmente. A mulher é o centro da emoção. Aquela que gerencia e traz paz para o lar. Seja essa mulher e nenhum homem vai querer se afastar de você. Não adianta você reclamar. É ser leve. E não ser passivo. Não aceitar as coisas. Mas também impor limites. Eu quero te ensinar a como fazer com que o homem ficante vire teu namorado. Para você ter acesso a esse conteúdo, basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo e aí nos comentários para ver a minha aula completa sobre como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado. Eu quero te ensinar a como fazer um ficante virar namorado.